E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é para falar sobre o blog da Band dessa semana. E essa semana tem muita coisa sobre a qual falar no blog, incluindo mudanças em várias habilidades de todas as subclasses do jogo. Tem também mudanças no jogo nos consoles da geração antiga, a partir de Lightfall, e informações sobre a próxima dungeon. Eu vou falar sobre isso já já, mas antes eu quero falar sobre a Green Man Game mais uma vez. O Halloween acabou, Outubro acabou, mas as promoções na Green Man Game nunca acabam. Nesse momento tem mais um cupom de desconto rolando, o cupom 916, N-O-V-16. E ele te dá 16% de desconto em quase toda a loja. Tem uma pequena lista de jogos exclusos, você pode ver essa lista no site, mas na grande maioria dos jogos é só você digitar esse cupom, 916, e você ganha 16% de desconto na compra. É uma baita promoção. Mas, além desse cupom, a Green Man Game tem algumas promoções especiais de jogos da Ubisoft que estão rolando agora. Tem algumas promoções que chegam acima de 80% de desconto. Tem muita coisa boa rolando na página da Ubisoft na Green Man Game e no restante da loja. E olha que o mês de novembro acabou de começar. E já tem muita coisa barata lá. E como sempre, o link especial do canal estará na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se você usar o meu link, você estará ajudando o canal. Mas agora, vamos voltar ao vídeo. Então, voltando ao vídeo. Bem, vamos começar com o assunto principal de hoje, que são as várias mudanças nas habilidades dos Guardiões em todas as subclasses para a próxima temporada. Pra começar bem, eles literalmente têm 11 parágrafos com a Band explicando como o Crisol dificulta balancear as habilidades do jogo. Tanto no passado, quanto no presente. E eles falaram também sobre como eles pretendem fazer para que os jogadores ainda tenham a, entre aspas, fantasia de usar as suas subclasses em um mundo onde eles precisam controlar as habilidades no Crisol. A ideia deles é que o uso de habilidades comparado a armas no Crisol seja algo de 60% de armas, 40% de habilidades. Algo próximo a isso, pelo menos. E pra alcançar isso, eles estão fazendo algumas mudanças. Vamos começar falando nas mudanças que acontecerão no Solar 3.0. A primeira mudança que temos no Solar 3.0 é um nerf na restauração. A restauração vezes 1 e vezes 2 agora curam menos pontos de vida por segundo. Nerf de 5 pontos por segundo na restauração vezes 1 e de 7.5 pontos de vida por segundo na restauração vezes 2. Além disso, a restauração não acumula mais com o Poço dos Arcanos. Agora, a cura do Poço substitui a cura da restauração, no lugar de acumular uma com a outra. A segunda mudança é no buff radiante. E olha, é mais um nerf. O fragmento Brasa das Tochas agora dá menos 10 de disciplina e a duração do buff radiante dura 2 segundos a menos. Enquanto o fragmento Brasa da Consolação faz o seu buff radiante durar 50% a mais, no lugar de durar 5 segundos a mais. O que também é um nerf. A próxima mudança no Solar 3.0 é especialmente para os caçadores. O aspecto manda-bala também está sendo nerfado. Esse aspecto agora dá 15% de resistência a dano à arma dourada de tiro rápido, mas não dá mais duração a ela. Porque tinha muita gente matando muitos jogadores seguidos com ela no crisol. Por outro lado, a arma dourada tiro certeiro não terá mais resistência extra, apenas duração. Já a chuva de lâminas agora dispara 4 projéteis a menos do que antes, no total. Com esse aspecto equipado. Agora para os arcanos, tem uma mudança no seu fogo celestial. É um pequeno buff de 10 pontos de dano a mais se você usar o fogo celestial próximo a um inimigo. Só para deixar o dano do fogo celestial comparado ao dano corpo a corpo não carregado. Bem, essas são todas as mudanças para o Solar 3.0. Então agora vamos falar sobre o Vácuo 3.0. Sobre os caçadores de vácuo, eles têm um nerf e um buff. A flecha sombria Arapuca agora dura 4 segundos a mais depois de ser ativada. Por outro lado, a aljava de mobius dura 2 segundos a menos. A mudança nos titãs de vácuo é bem pequena. Ela só vai tornar a supressão aplicada com uma pancada de escudo mais consistente. Agora para os arcanos de vácuo, teve um buff na sua bomba nova de Vórtex. A velocidade do projétil está aumentada em 21%, o tamanho da área de magnetismo aumentou em 17% e a força desse magnetismo aumentou em 20%. E é isso para o Vácuo 3.0. Foi bem mais moderado entre buffs e nerfs do que o Solar. Mas agora vamos falar sobre o Arco 3.0. As primeiras mudanças são nos titãs, com um nerf no aspecto Toque do Trovão. Agora a Granada Tempestuosa, melhorada por esse aspecto, segue os inimigos por um segundo a menos. Além disso, eles melhoraram o visual de outras habilidades para eles ficarem mais visíveis quando a Granada Tempestuosa está sendo usada em conjunto a elas. Ainda nos Titãs de Arco, a Trovoada agora causa 16% a mais de dano no PVE. Agora vamos falar sobre os Caçadores de Arco. Eles ganharam um buff em seu golpe tempestuoso. Ele agora causa 30% a mais de dano no PVE também. E por último, os Arcanos de Arco. E assim, a Band admitiu o quão fraco os Arcanos de Arco são no PVE. Na minha opinião, eles sempre foram fracos e meio que nada mudou no 3.0. Mas eles querem dar uma melhorada nessa classe. Começando com um aumento no dano da Alma de Arco, que agora causa 60% de dano e antes era 35%. As habilidades corpo a corpo de Arco dos Arcanos também estão sendo melhoradas. A Bola Relâmpago vai 7 metros mais longe agora e a Corrente Elétrica causa 50% a mais de dano no PVE. E o tempo de recarga base do Alcance do Caos foi diminuído de 9 minutos e 16 segundos para 7 minutos e 35 segundos. O que deve fazer ele carregar bem mais rápido a partir de agora. Mas agora vamos à última subclasse, a Stase, que um dia já foi uma boa subclasse nesse jogo. E a Band vai tentar melhorar ela mais uma vez. Começando com um buff no efeito de lentidão da Stase. Agora o efeito de lentidão é 10% mais forte. E a onda rastreadora da Granada Gélida vai rastrear um pouco melhor a partir da próxima temporada também. Enquanto a Granada do Anoitecer vai aplicar lentidão 13% mais rápido. Além disso, os Arcanos estão ganhando um buff especial no seu aspecto Colheita Glacial. Aquele aspecto que cria estilhaços de Stase. Agora eles criam estilhaços com um cooldown menor. Você pode criar estilhaços a cada 10 segundos. Antes era a cada 15 segundos. Os Titãs e os Caçadores estão ganhando um buff idêntico. Ambos os aspectos deles de Stase que rendiam apenas um espaço de fragmento, agora rendem dois espaços de fragmento. E por último, o Fragmento Sussurro da Laceração. Agora faz com que qualquer arma de munição primária quebre cristais de Stase mais facilmente. E não apenas armas cinéticas como era antes. Ou seja, armas de Stase e possivelmente futuras armas de filamento devem quebrar cristais de Stase mais rapidamente também. E é isso para as mudanças nas habilidades para a próxima temporada. Um misto aí de buffs e nerfs. Mas me diz o que você achou dessas mudanças nos comentários. Gostou delas? Mas o vídeo ainda não acabou. Essa foi a parte mais importante do blog. Porém, tem outras coisas importantes para comentar também. Por exemplo, a data de lançamento da nova Dungeon. Pois é, a próxima temporada virá com uma nova Dungeon e ela lançará no dia 9 de dezembro. Primeira sexta-feira após o lançamento da temporada. Infelizmente, é só isso que sabemos sobre a Dungeon. Não tem nome e não tem nada revelado sobre ela por enquanto. Além disso, a partir da próxima segunda-feira, dia 7, você deve receber no seu e-mail mais uma chance de votar no próximo mapa dos desafios de Osiris. Os mapas nos quais você poderá votar são esses que você está vendo na tela agora. E agora, para o último assunto desse vídeo, eu queria falar sobre os consoles da geração antiga. Pois é, o Playstation 4 e o Xbox One. Já podemos considerar eles como geração antiga. E eu tenho uma má notícia se você é dono de um desses consoles. Pois é, má notícia. Mas, calma, não é tão ruim assim. Calma também, né? Eu sei o que você está pensando agora. Você deve estar pensando, ah não, não vai sair mais expansões novas para o console antigo? Calma. Não é tão ruim assim. Eu quis fazer um suspense. O que a Band falou é que, a partir do lançamento de Lightfall, eles vão mudar as texturas do jogo para os consoles das gerações antigas. Para ajudar a memória desses consoles a lidar com o jogo atualmente. Eles mostraram algumas imagens comparando o antes e o depois dessa mudança nas texturas. Honestamente, eu não sei se a Band está fazendo uma pegadinha com essas imagens. Mas, para mim, o antes e o depois parece que são exatamente a mesma imagem. Eu não sei se o meu rolho é ruim ou se é uma pegadinha deles. Mas, para mim, as mudanças são imperceptíveis. Se é que tem alguma. Mas sim, eu fiquei vários minutos olhando a imagem da cidade onírica. Para ver se eu finalmente achava alguma dica do 15º desejo nela. Infelizmente, nada. De acordo com a Band, essas mudanças serão necessárias para que eles possam continuar criando conteúdo nos consoles antigos. Eu falei algumas vezes que eu espero que a gente tenha Destiny 3 em 2025. E eu acho que até 2024, pelo menos, nós devemos continuar sim com o jogo nos consoles antigos normalmente. E talvez essas mudanças nas texturas seja o que vai ajudar a manter o jogo nesses consoles por pelo menos mais dois anos. Bem, é isso para o vídeo de hoje. Me diz o que você achou das mudanças nas habilidades e também as mudanças nessas texturas para os consoles antigos. Você percebeu a diferença nas imagens de antes e depois? E eu que enxergo mal? Ou as imagens realmente parecem a mesma coisa para você? Me conta nos comentários e me conta também nos comentários o que você acha que essa mudança significa para o futuro de Destiny. No Xbox One e no Playstation 4. Vamos conversando por lá e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho